Vídeo de hoje no Rods Online, o tão esperado bastidores e curiosidades da banda Aerosmith. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que já é da casa, muito obrigado a todos os associados, ó, vamos junto, hein? E pra você que não é inscrito no canal ainda, vou pedir pra você se inscrever e vou pedir a todos pra de cara já deixar aquele like maroto. Galera, vídeo de hoje, bastidores e curiosidades da banda Aerosmith, ou Aerosmith, como queiram, como preferirem, só não venham ficar aqui enchendo o saco com pronúncia, que eu odeio esse negócio aí de gente ficar de mimimi com pronúncia, se ficar enchendo muito meu saco já vou bloquear logo, porque tem gente que só entende assim. Bom, então vamos lá, antes de mais nada também, é bom lembrar que muitas das informações estão aqui, nessa biografia aqui do Steven Tyler, o barulho na minha cabeça te incomoda? Quem não leu, leia, porque é um livro ao tamanho do tijolo aqui, ó. Então tá aí, Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, e recomendo muito essa leitura aí, é um livro bem legal, e tem bastante histórias aí, cabulosas do Steven Tyler, mas é isso aí que a gente vai falando no decorrer do vídeo. O Aerosmith, ele começou a se formar lá em 1970, quando duas bandas, a Chain Reaction e a Jam Band, que era a banda que tocava o Joe Perry e Tom Hamilton, e na outra banda tocava o Steven Tyler com o Joe Cramer. E aí quando os caras se encontraram no mesmo show, eles tiveram a ideia, os caras já se conheciam, e aí eles tiveram a ideia de fazer uma banda juntos, e foi isso aí, foi o ponto de start do Aerosmith. E aí logo na sequência, eles colocaram na banda o guitarrista Ray Taban. O nome Aerosmith veio do baterista Joe Cramer, que segundo ele, lá nos tempos de colégio, ele já fazia anotações e já colocava esse nome, Aerosmith, sei lá de onde que ele tirou isso aí, mas veio do Joe Cramer e os caras acabaram comprando essa ideia aí. E aí no dia 6 de novembro de 1970, o Aerosmith fez seu primeiro show, e aí logo na sequência o Ray Taban saiu, e quem acabou entrando na banda foi o Brad Whitford. E aí se estabeleceu assim a formação conhecida como a formação original, né, formação clássica. E vamos, vamos tratar dessa formação aí como formação original. Em 1971, depois de fazer vários shows ali nas imediações de Boston, o Aerosmith começou a ganhar notoriedade, e foi em meados de 1972 que a banda conseguiu assinar um contrato com a Columbia Records. Com um som tipicamente hard rock, muito calcado no blues, o Aerosmith recebeu 125 mil dólares da gravadora, e aí lançou em 1973 o álbum auto-intitulado. E aí lembrando também que nos cinco primeiros anos aí de carreira do Aerosmith com a Columbia, o Aerosmith lançou um álbum por ano. E os dois primeiros álbuns, o Aerosmith e o Get Your Wings, os álbuns, por incrível que pareça, eles foram um fracasso comercial. A banda tocou muito, mas eles não venderam muito de cara não. Muita gente acha que eles já foram sucesso, não foram não. Eles só começaram a se destacar em 1975 com o álbum Toys in the Eric. Aí você vai se questionar, ué, mas só começou a fazer sucesso a partir do terceiro álbum? Sim. E aí, depois que o Aerosmith já estava com uma carreira estabelecida, os álbuns anteriores começaram a fazer sucesso também, e hoje em dia todos esses álbuns aí iniciais do Aerosmith, eles são multiplatinados. Já venderam aí milhões de cópias, mas no início os álbuns não venderam bem. E aí muito do sucesso do álbum Toys in the Eric se deve aos hits Sweet Emotion e Walk This Way. O Toys in the Eric vendeu 8 milhões de cópias, foi a melhor venda do Aerosmith da sua carreira, e estabeleceu o Aerosmith no panteão das grandes bandas de hard rock. Em 1976, o Aerosmith lançou seu quarto álbum de estúdio, o álbum Rocks, e vendeu nada mais nada menos do que 4 milhões de cópias. Vendagem excelente. E esse álbum aí influenciou milhares de outras bandas, e entre elas bandas como Guns N' Roses, Metallica, Monthly Crow, que já declararam aí que foram muito influenciados por esse álbum aí, o Rocks. Esse álbum traz hits como Last Child e Back in the Shadow, que foi regravada pelo Sebastian Bach no seu álbum de estreia, o Angel Dow. Inclusive ele dividiu nessa mesma faixa aí do Aerosmith os vocais com o Axl Rose. Em 1977, o ano que eu nasci, o Aerosmith lançou seu quinto álbum de estúdio, o Drown the Line, que tinha o single Kings and Queens. E nessa época aí a banda já começou a deixar evidente o seu abuso em drogas. E o Steven Tyler declarou, inclusive, que nessa época aí que ele já tinha gastado 64 milhões de dólares em drogas. Eu acho que é um exagero, né? Mas ele já tinha cheirado bastante. Foi nessa época também que o Joe Perry e o Steven Tyler começaram a ficar conhecidos como The Tox Twins, os gêmeos tóxicos, porque os dois juntos aprontavam bastante aí em relação ao álcool e às drogas. O Aerosmith gravou um cover dos Beatles, Come Together, que foi parar na trilha sonora do filme Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Em 1979, a banda começou a trabalhar no que seria o seu sexto álbum de estúdio, Night in the Ruts. Só que aí eles decidiram, no meio das gravações, que seria bom eles fazerem alguns shows. E aí, no dia 28 de julho de 1979, foi que começou a dar merda. Antes do show, a esposa do Joe Perry, a Elissa, ela tacou um copo de leite na esposa do Tom Hamilton. E aí, o bicho pegou, teve bate-boca, e isso tudo foi antes do show. Os caras foram e fizeram o show. Quando acabou o show, o Steven Tyler partiu feroz pra cima do Joe Perry, o pau cantor, e aí o Joe Perry acabou saindo da banda. O Joe Perry fala que ele quis sair da banda, que o clima já estava insustentável, eles estavam brigando demais, mas o Steven Tyler, no livro dele, ele fala que o Joe Perry foi demitido. Então, os caras, nesse ponto, eles são controversos. Cada um conta uma história, ninguém quer sair por baixo, né? Bom, o Joe Perry saiu, formou o The Joe Perry Project, e aí, o Iron Smith, na turnê seguinte, percebeu que essa saída do Joe Perry custou caro. Eles acabaram fazendo, passando de turnês de arenas pra turnês em lugares bem menores. Os ingressos começaram a não vender tanto, porque o Iron Smith já estava tocando, já tinha virado uma banda de estádio. E aí, eles começaram a tocar pra uma plateia menor. Então, essa saída do Joe Perry, pra você ver, né? Um único integrante, como é que deu uma diferença nas vendagens de ingressos da banda. E aí, eles começaram a fazer shows menores, e aí, na sequência, eles foram gravar um novo álbum de estúdio. Quem ficou no lugar do Joe Perry foi o guitarrista Jimmy Crespo, que também não durou muito na banda. Em 1981, a banda começou a gravar o álbum Rock in a Hard Place. E aí, depois de gravar a primeira música, o Brad Whitford resolveu pular fora da banda também. Moral da história, o Iron Smith começou a fazer shows ainda menores. Lembrando também que o Brad Whitford chegou a gravar um álbum solo, que também naufragou. E aí, aconteceu o que todo mundo esperava. Em 1984, durante um show da banda em Boston, os cinco originais se reuniram. E aí, segundo o Steven Tyler, quando estavam os cinco reunidos na mesma sala, que a energia, a eletricidade correu solta, e aí não teve jeito, cara. A banda tinha que se reunir. Esses álbuns aí que o Iron Smith gravou sem o Joe Perry, eles hoje, eles são álbuns platinados, mas na época esses álbuns também não venderam. E aí, com a volta do Joe Perry e do Brad Whitford, o Iron Smith resolveu fazer uma turnê chamada Back in the Saddle Reunion Tour. É, lá em 1984, os caras já fizeram a Reunion Tour. E aí, obviamente, a banda vendeu muitos ingressos e os caras voltaram a fazer shows para grandes arenas. Em 1985, a banda lançou o álbum Done With Mirrors. Esse álbum estava cercado de grande expectativa, porque era o primeiro álbum com a formação original. Só que o álbum foi disco de ouro e não gerou nenhum hit. E apesar da turnê bem sucedida, a banda começou a ser colocada em dúvida. E aí o próximo álbum seria crucial para a carreira do Iron Smith. Porém, antes do próximo álbum, o Steven Tyler e o Joe Perry chegaram a fazer uma participação num clipe do Run DMC, que estava regravando a música Walk This Way. E aí, graças a esse clipe aí de Walk This Way, deu uma revitalizada na carreira do Iron Smith. Só que também tinha um outro problema. O Steven Tyler, nessa época, ele estava muito doido e ele precisou ir para a reabilitação, porque o cara não tinha condições de continuar. De qualquer forma, o próximo lançamento do Iron Smith seria crucial para a banda. E foi em agosto de 1987 que o Iron Smith veio com o álbum Permanent Vacation. O disco vendeu 5 milhões de cópias e produziu os singles Ragdoll, Dude Looks Like a Lady e Angel. E aí, deu aquele alívio para o Iron Smith. Ele estava precisando de fazer um sucesso. Esse disco aí contou também com a ajudinha do Desmond Child. Desmond Child, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, Desmond Child é um super produtor, um super compositor. Tem lá nos Estados Unidos, já fez vários hits aí com várias bandas. E Kiss, Bon Jovi, Death Leopard. E o Desmond Child deu essa força aí para o Iron Smith. Os caras venderam muito. E o Steven Tyler declarou que o Permanent Vacation foi o primeiro álbum que ele fez sóbrio, totalmente sóbrio, depois da desintoxicação que ele já tinha passado. E aí teve um outro probleminha, cara. O Iron Smith estava fazendo muito sucesso e foi fazer uma turnê logo com quem, cara? Com Guns N' Roses. E aí, eles tiveram problemas aí para se segurar. Tiveram, inclusive, e pediu os caras do Guns N' Roses para não ficar muito perto dos caras do Iron Smith, não. Para não contaminar os caras. E aí, em setembro de 1989, o Iron Smith lançou o álbum Pump. E foi um sucesso estrondoso, ainda maior do que o seu antecessor. Os caras venderam 7 milhões de cópias. É isso aí que está explicado porque o Iron Smith é considerada a banda que é, hoje em dia, porra, de tantas milhões de cópias que os caras já venderam aí ao longo dos anos. Turnês gigantescas. Então, está explicado aí o que o Iron Smith conseguiu atingir. Os caras com esse álbum aí, Pump, eles lançaram alguns hits. Jane Got a Gun, Love in an Elevator, What It Takes e The Other Side. Foi também graças ao Pump que o Iron Smith ganhou um Grammy e ganhou vários prêmios aí da música relacionados a rock ou ganharam um Video Music Awards. Mais uma porrada de prêmios aí. Além da turnê promissora do Pump, o Iron Smith apareceu num programa muito popular nos Estados Unidos, chamado Saturday Night Live, num esquete do Wayne's World. E aí, graças a essa aparição aí no Saturday Night Live, o Iron Smith conquistou a posição de momento número um no programa. Foi o esquete que foi mais assistido em toda a história do programa. E aí, em agosto de 1990, o Iron Smith fez também a sua performance no MTV Unplugged e aí, em outubro de 1990, a banda encerrou a turnê do Pump na Austrália. Foi o primeiro show que o Iron Smith fez na Austrália. O Iron Smith precisava de uma pausa, precisava de umas férias aí depois do sucesso absurdo do Pump. E aí, só voltaram em 1993 com o excelente Get a Grip. E aí, os caras venderam 7 milhões de cópias. 7 milhões, cara. É muita coisa. É muito disco. Bom, e aí, o Get a Grip trouxe mais alguns hits pro Iron Smith. Entre eles, Living on the Edge, Crying, Amazing. Em 1994 e 1995, o Iron Smith ganhou seguidamente dois Grammys. Um pelo clipe de Living on the Edge e depois por Crazy. E aí, lembrando também que foi nessa época aí que o Iron Smith ficou mais famoso ainda porque a filha do Stephen Tyler aparece no vídeo de Crazy junto com Alicia Silverstone, que era atriz queridinha da época. A turnê do Get a Grip durou um ano e meio. E essa turnê passou aqui pelo Brasil em 1994, no Hollywood Rock. Eu estava lá. Foi a primeira vez que eu pude conferir o Iron Smith ao vivo. Sensacional, cara. Que show. Foi junto com Poison. Ainda em 1994, o Iron Smith participou da versão do Woodstock, Woodstock 94, e também do filme Wayne's World 2. Eles estavam lá tocando duas músicas. E aí, graças a esse sucesso absurdo que o Iron Smith estava fazendo, a Gatham Records, que não é boba nem nada, lançou a coletânea Big Ones, que trazia duas músicas inéditas, a Blind Man e o Walk on the Water. Ainda em 1994, a banda abriu o seu próprio clube, como eles chamam, que é a The Mama King Music Hall, em Boston. Em março de 1997, a banda lançou o álbum Nine Lives. E aí, a banda começou a ser acusada de estar fazendo música só pra fazer sucesso, começou a abusar das baladinhas. Mas, cara, o sucesso que os caras já atingiram, com tudo que os caras já atingiram, você pode acusar os caras de qualquer coisa. Os touts da banda, ninguém tira mais. A verdade é que os caras soltaram os hits Falling In Love, Rolling My Soul, Pink, e ganharam mais um Grammy. Em 1998, a banda lançou o single I Don't Wanna Miss A Thing, do filme Armageddon. E aí, essa música aí, estreou no número 1 da Billboard. Aliás, um outro detalhe que eu deixei passar aqui, agora eu acabei me lembrando, o Get A Grip, foi o primeiro álbum do Aerosmith a estrear também, na posição número 1. A essa altura do campeonato, os álbuns anteriores do Aerosmith já tinham chegado à platina. E aí foi em 1999, que eles lançaram lá na Disney, a sua própria montanha russa. Aliás, cara, se você não foi, se você tiver oportunidade, vá, fica no Disney Hollywood Studios, a montanha russa do Aerosmith, que ela fica, ela fica num lugar fechado, né? Ela é no escuro. Sensacional, cara, uma experiência sensacional. Ela se chama Rock'n Roller Coaster. E aí eu vou dar só um spoilerzinho, você vai, você vai andando na montanha russa no escuro, você vai ouvindo vários sons do Aerosmith. E aí no final, ela termina com Love and an Elevator, só que aí eles trocam o Elevator por Roller Coaster, né? Que é a montanha russa em inglês. De 2001 pra cá, o Aerosmith só lançou três álbuns de estúdio, que foram Just Push and Play, de 2001, Rock'n Não Bobo, de 2004, e o Music From Another Dimension, de 2012. Em dezembro de 2015, o Aerosmith começou a dar algumas entrevistas falando sobre a possibilidade deles fazerem uma turnê de despedida aí, com uma longa duração, e também de um último álbum de estúdio. E eles próprios foram controvérsos aí, nas declarações, cada um dando um tipo de declaração diferente, mas essas declarações aí, eles já dão desde 2015. No dia 10 de julho de 2016, durante um show da banda Hollywood Vampires, a qual o Joe Perry faz parte, o cara teve um mal súbito lá no palco, e aí todo mundo sabe, o cara foi internado, ficou mal aí durante algum tempo. Foi inclusive nessa época aí, durante a estadia do Joe Perry, junto com o Hollywood Vampires, que começaram as intriguinhas aí do Joe Perry com o Steven Tyler, e aí chegaram a cogitar que o Steven Tyler poderia ser demitido do Aerosmith, o que não aconteceu. Em setembro de 2016, o Aerosmith começou uma série de shows aí, turnê inclusive que passou pela América do Sul, e onde eles estavam dizendo que seria a turnê de despedida, eles chegaram a batizar a turnê de AeroVDirt Baby Tour. Em 2018, o Aerosmith fez residência em Las Vegas, e tocaram 50 shows pela cidade. E aí a gente pula para janeiro de 2019, quando o Steven Tyler e o Joe Perry declararam que eles iriam fazer um novo material juntos, que eles gravariam um novo álbum juntos. E aí, para a gente finalizar, a gente teve a história do Joe Kramer, que em agosto de 2019, alegou lá a lesão no ombro, e aí acabou sendo substituído pelo técnico de bateria, pelo John Douglas, e aí depois a banda não deixou o cara voltar, e aí teve processo judicial, teve aquela fofocada toda. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre essa situação, vou deixar no card para vocês, e aí a gente encerra a história do Aerosmith até o presente momento. Bom, galera, isso aí foi uma pincelada na história, na trajetória da carreira do Aerosmith. Espero que vocês tenham curtido, vou pedir para vocês deixarem um comentário de vocês aí, se vocês são fãs do Aerosmith, o que vocês pensam da banda. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, para vocês me ajudarem compartilhando os vídeos do Rods Online. Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!